Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área, dando continuidade aqui a minha saga de Hades jogando Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados. Partiu então agora para o próximo episódio. Vamos ver? Agora! Máscara da Morte Mas o que é isso? Seriam outros espectros de Hades? Mas esse cosmo, eu já o senti antes. Eu conheço essas pessoas. Nunca achei que fossem cair na trapaça de Hades como puderam rejeitar Atena. Saga, Camos, Chura. Isso mesmo. Agora se afaste, Mu. Eu vou proteger a Casa de Hades de todos os invasores que a ameaçarem. Você é muito teimoso para se mexer. Eu vou tirá-lo à força. E caramba! Você acha que você vai conseguir fazer isso com o Mu? Ah, não vai não. Não vamos deixar. O quê? Como assim? Você de fato é um general de Hades? Escolha. Suma daqui ou morra. Nenhuma das duas opções. Você é que vai morrer. A partir de agora. Por que está fazendo isso? Chega de conversa. Mu de Ares? Não vai deixar, não. E caramba, que cara... Calma que eu estou com o cosmo. E caramba, me dei mal agora. Calma aí. Deixa eu carregar o cosmo. Isso. Manda ele para longe. Agora sim. Deve ter que carregar o cosmo de boa. Vamos lá. Aê, esse combinho ficou bom, hein? Revolução Estelar. E caramba? Ele desviou de tudo. Muralha de cristal. Esse aí é o golpe roubadaço do Mu. Aí, ó. Viu? Nocauteado pela Muralha de Cristal. O seu espírito está chorando lágrimas de sangue. Lágrimas de sangue. Ô, louco, hein? Com esse resultado, não envergonhei os outros cavalos. E ainda veio um Rank S aí de brinde. Nem achei que fosse ser isso tudo. Achei que fosse ser um Rank A, talvez. Então, partiu. Próximo. Você não passará. Não deixe Mu derramar seu sangue. Afaste-se, Shura. Eu cuido dele agora. Camus? Eu juro pra você que nós dois não iremos lutar. Eu acho que vão lutar sim, hein? Acabou que não deu muito certo esse juramento, não. Vamos lá. O dever dos Cavaleiros de Ouro é eterno. Aprenda de uma vez por todas. Eu realmente não tenho muito tempo aqui. Vamos lá. Muralha de Quessal, olha de cara. Vamos lá. Ih, caramba. Esse esquifo de gelo dele também é roubado. Vou congelar você com meu ataque. Pera aí, deixa eu carregar Cosmo, que eu não posso usar nada de habilidade ainda. Ah, ainda bem que esse esquifo de gelo dele, pelo menos, é a curta distância. E não como a execução Aurora, que é longa. Ih, caramba. Ah, tudo bem. Os dois usaram poderes a curta distância. Vamos mandar o Camus de volta... ...pro submundo. Camus, volta pro seu aquário aí com os seus peixinhos... ...beta, coloridos. Você não vai dar nem pro estilo aqui contra o... ...Mudiares. Muralha de Cristal. Ih, caramba. Entrou no certo sentido ele. Ele também entra. E agora? Caramba. Esse esquifo de gelo dele conseguiu... ...anular... ...totalmente. O seu espírito está chorando lágrimas de sangue. Mas vamos lá. Ih, caramba. Esse esquifo de gelo dele é muito chato, olha. Caralho. O seu espírito está chorando lágrimas de sangue. Eu devia ter tomado mais cuidado. Pior ainda, foi arranquecer, hein? Ih, caramba. Mas tudo bem. Vamos lá. Próximo. É o suficiente, Camus. Mu não admitirá a derrota. Ele é muito orgulhoso. Deixe que eu o enterre logo. É o mais gentil a fazer. Saga. Não, você não. Espere. Mas... Ele está chorando. Saga. Ele está soluçando por dentro. Não só ele. Suas almas choram. Camus. E Shura. A dor é imensa. Estamos três chorando lágrimas de sangue. Eu posso sentir isso. Então, por quê? Por que fazem isso? Mu! Defenda-se! Saga. Chega. A única informação é que Mu está preso agora. O quê? O que está acontecendo? Por mais que eu tente, sinto que... Não consigo me mexer. Eu é que irei matá-lo. Prestem atenção. Vocês... Vocês vão atrás de Atena. Certifiquem-se de completar essa tarefa. Dentro de doze horas. Escute bem. Pegue a cabeça de Atena. Você entendeu. Sim. Como queira, meu senhor. Não. Espere. Saga. Caramba. Agora deu ruim, hein? Vamos logo para o próximo episódio aqui, ó. Jogar com o Shiryu. Ah, nada melhor que isso. Vamos lá, então. Cólera do Dragão. Partiu. Mú derrota os espectros de Hades na casa de Ares. Mais um adversário misterioso aparece, usando seus poderes para congelar Mú. Quando o inimigo está prestes a dar o golpe final. O quê? O relógio de fogo das doze casas está aceso. Quem é o responsável? Eu? Sou o responsável. Do... 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 Duzentos e quarenta e três anos, não é? Eu nunca imaginei que iríamos nos encontrar de novo. Não dessa maneira. Shion, meu amigo. Mestre que morreu no caos de Saga. Permita-me chamá-lo pelo seu verdadeiro nome. Cavaleiro de Ouro Shion de Ares. Se não é o Shion ou o meu mestre. Ah, correto. Ele deveria ter a mesma idade que eu. Ah, mas você não mudou nada desde o conflito há duzentos e quarenta e três anos. Hum, está surpreso, doco? Saiba que esse é o poder de Hades. Você não envelheceu tão bem. Não é mesmo? Mera ilusão. O quê? Por quê? Acha que acendi um relógio de fogo? Suas vidas não passam de uma ilusão. E expirarão quando o relógio apagar. Sabe disso? Melhor do que ninguém. Não é isso mesmo, Shion? Eu posso lidar com isso. Ande, vamos! Vá atrás de Saga e também dos outros agora! Você quer lutar comigo? Doco, você não tem chance de me derrotar. Está velho e decrépito. Mestre, ancião, espere. Ah, você, Shiryu. Mestre, permita que eu lute contra esse inimigo. Agora, deixa comigo. Eu me encarrego dele. É, filhão. Agora chegou o Shiryu de dragão. Não tem pra ninguém. Bora enfrentar, então, o Shion agora. Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você. Bronze é uma cor tão feia. Muito feia. Ah, feia. Feia a ser sua berruguinha na testa aí, filhão. Pra cima dele. O Shiryu é assim. Já sabe, né? Tá ligado. O Shiryu é pra cima dele. Porque é a curta distância. Então, tem que estar próximo. Caramba. Pera aí. Ai, caramba. Aê. Quase que ele desviou da colher do dragão, mas... Dragão voador! Toma isso! Mais um poder do dragão. Agora ele desviou, ó. Eu deveria perguntar o mesmo pro senhor. Caramba, peraí que eu tô com pouco cósmico. Aí, agora eu tô com bastante pinto no sétimo sentido. Aê. Terminei com o dragão voador. Isso não é suficiente para derrotar um dragão. Com certeza não é. Os frutos do treinamento. É isso aí, Shiryu. Rank S. Não esperava menos de você. Nossa, Shiryu. Você já lutou batalhas o suficiente, Shiryu. Será que... Você não entende o desejo de Atena? Atena só quer lhe dar um pouco de paz. Mas, mestre... Eu sou um cavaleiro. Não posso cruzar os braços. Não quando meus irmãos estão em combate. Muito bem, Shiryu. Eu pedirei desculpas à Atena por você. Ah, mestre e discípulo vão juntos pra vida após morte. Xion. Por que você acha que eu fiquei sentado lá? Diante daquela cachoeira por 243 anos? O que... Está acontecendo? Esse cosmo está fluindo do corpo de Doku. O que? Doku, sua pele está quebrando. Mas sob essa pele quebrada, você está com um corpo de 18 anos. Agora, eu irei vestir... A armadura de Libra. Para estarmos preparados para o pior, pedi a Atena que executasse o mesofetâminos em mim. Preste atenção. Em um ano, meu coração bate apenas 100 mil vezes. Seu coração, ele devia bater essa quantidade em um dia. Então quer dizer que seus 243 anos foram só 243 dias? E isso é mesmo possível? Xeriu! Agora eu quero que você vá atrás do Mu. Morra, Xion! Isso é o mais longe que você vai chegar! Agora mesmo é que não tem pra ninguém. O Doku de Libra chegou na parada. Vamos que vamos. Depois de 243 anos, é hora de acabar com isso. Doku, você vai se submeter a mim. Mas não vou mesmo. Você que vai... Ih, caramba! Dei mal. Ih, caramba! Dei mal de novo! Muito bom. Ah, peguei ele no combo. Vai pra longe agora. Deixa eu carregar Cosmo. Se não, a parada vai ficar tensa aqui. Vamos lá, pra cima. Ih, caramba! Tapelão, hein, Xion! Ih, caramba! Vai ficar nessa? Tu tá chato, hein, filho? Fica defendendo aí que eu vou quebrar a sua defesa, então. Ih, caramba! Essa batalha tá difícil! Será que vai ser a primeira batalha que eu vou perder? Aqui, jogando Cavaleiros Zodinho com a alma dos soldados? Será que vai ser a primeira? Essa tá difícil. Vou ter que confessar pra vocês. Mas eu vou tentar virar. Vamos ver. Aê! Vou ter que emendar combo atrás de combo. Não vou poder brincar muito, não, hein, filho? Vamos lá! Aê! Vamos lá, mais um combo agora. Vamos lá, pera. Caramba, né? Eu tenho que sair desse sentido. É realmente incompreensível. É realmente incompreensível. É realmente... Ih, caramba! Perdi! Minha primeira derrota aqui no jogo Cavaleiros Zodinho com a alma dos soldados. É, filhão. Ó, o Xion deu uma peladinha básica agora. Deu pra vocês ouvirem aí? A vozinha da Saori, ela fica só no controle. Quando ela fala assim, a voz sai só pelo controle aqui, o DualShock do Playstation. Você busca a sua perdição. Pre-Station. Revolução Estelar, o caramba! Você me irritou agora. Como ele tá apelando esse filho da mãe, cara? Toma isso, então. Vamos ver se você pode mesmo competir comigo. Tome isso, doco! Aê! É, filho. O Xion agora resolve dar uma peladinha básica. Pra acabar com a minha alegria. Aê, toma isso. Chutão no meio da cara. Se vê que tá difícil a batalha, hein? Mas eu acho que agora vai dar pra eu vencer. Mesmo que venha o rank H, Z, o rank mais baixo possível pro cara agora. Caramba, eu tô indo sair aqui no sentido. Eu tô com menos o Cosmo que ele. Ah, agora é só um assoprinho que ele morre. Calma, calma, calma. Fiz o subcontrole. Caramba! Será que ele vai me matar? Ah, caramba! Essa foi tensa, essa eu suei agora. Não vou te enganar não, hein? Xion apelando o caramba. Minha primeira luta em 243 anos está sendo duro pra mim. É, foi duro mesmo, hein? Ufa! Rank C. Achei que foi ser mais baixo ainda. Vamos lá. Você aguenta, Xion? Ou meu poder é demais pra você? Ah, sim. Eu me lembro de como você era forte, Doku. Seu poder era impressionante. E era disso. Era disso que eu tinha medo. Do seu poder que era impressionante. E agora que nós estamos com forças equivalentes, essa luta nunca irá acabar. A não ser que... A não ser que nós exterminemos um ao outro. Eu tenho que derrotá-lo antes que isso aconteça. Tome isso, Doku! Quer se matar? Você é mesmo um tolo, Xion? Mestre! O mestre ancião e o Xion desapareceram? O que será que aconteceu? Você vai ver no próximo vídeo aqui da minha saga de Hades jogando Cavaleiros do Zodíaco ao manto-soldados. Curtiu esse vídeo? Não esquece, então, de ser possível dar um like, compartilhar nas redes sociais aí pra dar aquela força na divulgação. E, claro, também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Tanto gameplays aqui de Cavaleiros do Zodíaco como outros vídeos aqui no meu canal, beleza? Até mais, valeu e tchau!